Eu posso soltar a voz no mágico mundo de ós Ós é tudo que você sonhou Sinto a hora chegar pra casa, eu vou voltar O grande ós me espera Sinto o meu coração bater de tanta emoção Tá quase na hora, o mágico vai me ajudar Ós é tudo que você sonhou Cérebro que eu pensei, do jeito que imaginei O grande ós me espera Fugir como um trovão valente, como o sanzão O mágico vai me ajudar Alegria é dia de comemorar E sempre lembrar o que a música diz A vida será mais feliz Moderno e cheio de luz Opa que quer se divertir Tristeza que não entra O sol sempre brilha aqui O lema é sempre sorrir Cidade da esperança Você vai encontrar tudo o que sonhar Pois em nós sempre reina magia Você vai encontrar, basta acreditar Eu quero mais que tudo Meu sonho num segundo E não há outro mundo Igual ao mundo de nós O que você vai encontrar, basta acreditar 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 O que você vai encontrar, basta acreditar